Essa função, ela retorna a contagem, ou seja, é uma função para contar a quantidade de células, quantidade de células. Essa função, ela vai contar a quantidade de células desse intervalo aqui, ó. Esse aqui é o intervalo, ó, o intervalo de valores que ela vai encontrar aquilo que tiver esse critério. Essa função, ela tem dois argumentos. O argumento intervalo, que é esse aqui, ó, C2 até C7, ó, eu vou colocar em vermelho aqui, ó, C2 até C7. Quando tiver esses dois pontos aqui, significa até. E o critério São Paulo. Então, ele vai contar quantas células tem dentro desse intervalo vermelho que eu coloquei, que tem a palavra São Paulo, SP, a sigla. Uma célula, duas células. Olha aí, duas células tem a palavra São Paulo. Então, o resultado dessa função é 2. Então, aqui nós vamos marcar a letra D, 2 como resultado. Então, quando cair a função conte-se, você tem que contar dentro de um intervalo, contar dentro de um intervalo, quantas vezes tem determinado critério. Ali ele colocou contar quantas vezes tem a palavra São Paulo. E colocou entre aspas, porque todo texto dentro de uma função tem que estar entre aspas. Mas poderia cair uma situação como essa, ó, que é aquilo que eu tô falando, né, do curso. O curso a gente faz exatamente isso aqui, pra você cercar a banca de tudo quanto é jeito. Se você sabe o tema que ela gosta, né, você cerca ela, ó. 10, 5, 8, 9, 20. Aí tem lá na prova, assim, contar dentro de A1 até A5 aqueles que são maiores do que 7, ó. Vai lá. Dentro de A1 até A5, os valores que são maiores do que 7, ó. A1 até A5 é isso aqui tudo, ó. Quem são os maiores do que 7? Maior do que 7, 10. Maior do que 7, 5 é maior que 7? Não. Maior do que 7, maior do que 7, maior do que 7. Quantas células? Essa função conta a quantidade de células que segue esse critério, maior que 7. 1, 2, 3, 4 células são maiores do que 7. Esse aqui seria o resultado que você marca na sua prova. 4 células. Beleza? Maior do que 7. Beleza? Você tem que lembrar dos símbolos, né, maior, menor, esse aqui é o maior, esse aqui é o menor. Eu acho que todo mundo já sabe isso da escola, né, maior ou igual. Menor ou igual e o diferente é esse aqui, ó. O diferente realmente é diferente. Olha lá, o diferente realmente é diferente, né, da matemática. E aí você não pode esquecer do sinal de maior. Acho que todo mundo já fez isso na escola, né, brincava lá com o sinal de maior e menor. Eu, por exemplo, aprendi assim na escola, ó. Maior, menor. Olha aí, maior com a mão direita, menor com a mão esquerda. Se fizer assim, ó, quebra o esqueleto todinho, aí não dá. Então sempre eu lembrava que a minha mão direita era o símbolo do maior e a mão esquerda era o símbolo do menor. Fazia assim. Mas tem gente que aprendeu desse jeito, olha aí. Tem gente que aprendeu desse jeito, ó. Um 7 e um 4. Aí você fala 7 e 4, tô vendo isso aí não, ó. 7 é maior que 4. 4 é menor que 7. Todo mundo aprendeu assim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.